E aí, cambada de YouTube, tranquilo? Mais um por dentro da garagem. Comprei provisório isso aqui, ó. Uma ponteirinha. Só uma ponteira vagabunda pra gente fazer um teste. Ela vai ficar aqui, ó. Esse aqui não vai ficar bonito, mas eu prefiro do que esse grandão, entendeu? Porque eu vou demorar pra comprar o o outro, véi. Porque o outro é caro. Se vocês me entendem... Nossa, véi. Vai de sacanagem comigo. O que é isso? A roela tá dentro do... Tá? Pô, bicho. Ô, velho. Caraca, véi. Nossa, o que é isso, bicho? Não tá saindo, né? Porque eu não vou gastar dinheiro com o cano de escape agora. Entendeu? Porque vai chegar o inverno e eu não vou curtir a máquina como eu quero curtir. Os caras inventam cada numeração, bicho. O que eu vou dizer, viu? Dez, né? Onze. O que é isso, cara? Então, tenham paciência. Beleza. Porque para o ano é que eu faço isso aí. Não dá pra fazer agora, não, véi. E aqui é complicadíssimo. Aqui é complicadíssimo pra tirar esse negócio. Vamos lá. Chaves. É preciso essa aqui. Tirar a capinha. Eu não sei por que eles fazem três tipos de parafuso pra uma porra só, véi. Pronto. É facinho, né? Vou botar de volta aqui porque a gente não sabia de amanhã, né? Então, vou deixar o cano de escape ele montadinho aqui. Vai que dá merda. Véi, tá um calor, bicho. Caraca, véi. Esse aqui, eu podia cortar ele assim, ó. Bem franchado, entendeu? Aí ficaria até bonito. Deixa eu pegar cá a traquinha. Deixa eu pegar cá a traquinha. Ah, não faz isso com o papai, não, véi. Ficou meio que invocadinho, né? Pronto. É isso aí. Podia botar pra baixo, né? É, tá pra baixo. Senão fica bonito assim, ó. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Tô querendo parte do ponto. Tô, tá pra baixo. Tô. Tô. Vamos lá. 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 e coloquei esse conversor me ferrei conversorzinho deixa ele aqui debaixo do banco aqui bicho, o pessoal sei não, acho que tem algum problema alguns que assistem meus vídeos porque eu falo no vídeo a a música, o nome da música tá na descrição do vídeo aí tem gente que ainda chega lá e pergunta Li, você pode passar o nome da música? cara, véi sem brincadeira nenhuma, ela chega dado nos nervos não pode ser, né, véi parece até piada parece que o cara faz piada tudo bem eu sei que tem gente que assiste no celular, véi mas gente, pelo amor de Deus, véi paciência, né, bicho vamos, vamos vamos entender aí porque tá meio difícil chegar num acordo essa parte aqui que é chatinha, véi essa parte aqui que é chatinha, véi nossa, meu irmão pelo amor de Deus, bicho bora, véi que calor, hein bom, acesso tô com acesso aqui, ó vocês podem ver deixa eu tirar aqui esse menino aqui que vai sair 5, 4, 5 é o trambolho, véi mas deixa eu passar que fica aí né e e e Volto a dizer, não sou nenhum profissional Tá gente O que eu estou fazendo aqui É amadurismo O que eu faço É na minha moto Não é moto de ninguém Tá, de fora Então Por favor, se vocês estão pegando isso aí como exemplo Ou alguma coisa parecida É Não façam Tá Sem conhecimento de causa Eu estou fazendo aqui Isso que eu já vi fazendo Os caras fazendo Eu pego informação, como eu já disse pra vocês Entendeu Me informo antes Eu acho que vai ser melhor soltar aqui Me informo antes Tá Pra mim poder Saber o que eu vou fazer Como eu vou fazer Caraca Um negocinho desse não trabalha Fora Mas ali Não precisava ter tirado Não Ele fica Sem os cabos Ele fica ligado Eu sei disso Mas a intenção É tirar os cabos Tá de sacanagem Comigo Tem que tirar isso aqui Porra velho Veio uma coisa simples Galera Trocar uma ponteira Seria o escape inteiro Eu quero tirar esse Acionador da borboleta Eu quero desligar ele Porque Não aguento Você tira Você tira a mão do acelerador A moto quase freia A moto quase freia A moto quase freia Entendeu Então Eu não quero Eu tô tentando Fazer os vídeos Colocando só Uma parte De cada vez Pra ficar vários vídeos Entendeu E vocês virem Verem aí A evolução De cada dia Que vai passando Vai chegando As peças Então é isso Será que vai ter que Tirar a bateria Caixa de bateria Tá de sacanagem Comigo Tem que soltar A caixa de bateria Todinha É não É É não É não Faz isso comigo Não Um já foi O outro Beleza Tá fora Tá fechado Então eu tenho que botar Um parafuso Travando aqui A borboleta Né Bateriazinha de volta Tá Vamos colocar o eliminador Pronto é isso aí Estendeu Estendeu galera Colocar um Zip tight Poxa ali você tem tudo né Cara A gente tem que ter né Tem que procurar ter Procura ter né Pra que na hora Que eu vá fazer Um trabalho assim Eu não Não Perder tempo Não Não sofrer A pior coisa não Você tá Sofrendo Com a besteira Organizadinho Tudo aqui Olha o espaço Que já ficou Né Olha o espaço Que já ficou Mas é Agora minha preocupação É que agora Arrumar um parafuso Deixa eu estudar Aqui a hipótese De Tem um aramezinho Que já ficou Aham. Vamos ver se eu consigo prender lá. Vamos ver o parafusinho, vamos ver aqui. Vamos ver. Pensou que a mamãe estava aqui? Pensou que a mamãe estava aqui? Não é mesmo? Vamos ver o parafusinho. Mas é uma gambiarra justa. Estou fazendo... Isso aqui não vai aparecer. Vamos ver. E depois eu vou botar um parafuso reforçando. Vamos ver. 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 o que eu vou fazer aqui. agora com o parafuso. eu tenho que botar um parafuso daqui. aqui. Para cá. vamos ver. Vamos ver. vamos ver. vamos ver. Vamos ver. é muito grosso, deixa ver se tem aqui, na sucatinha, cai não por favor, na sucata como é que sucata as vezes sempre tem, na sucata sempre tem, deixa eu virar em um lugar ok, tem não, não tem, que pena ô velho, que pena não tem é tenta fazer isso aqui ok 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 aqui é aqui já funcionou entendeu, tá batendo aqui, ela não volta resolvi o problema é, bicho papai é fera aí vamos colocar de volta aqui O vídeo vai ficar um pouquinho comprido Mas é isso aí Ouvos Ontem teve De tarde De manhã, começou de 9 horas da manhã E foi até a noite Um drift de rua No autódromo de Atlanta Motor Speedway Mas eu não podia Porque ia ter o jogo do Brasil Ter a galera aqui Foi curtir, entendeu Então eu achei melhor Ficarmos Para ir assistir Cara, eu tô vendo um negócio que eu acho que eu tenho aqui Achei Sem querer Deixa eu ver se pega Queria muito que pegasse Pega não Ele é grosso Esse aqui é fininho Eu vou deixar esse suporte Tá Que eu não sei Acho que é bom deixar Deixar ele aí Pronto galera É isso aqui mais ou menos Por dentro da garagem de hoje Obrigado por vocês estarem Me acompanhando Sempre Beleza Muito obrigado mesmo Por estar sempre acompanhando aí E fico feliz Por estar Essa evolução aqui Deixa eu botar A capinha daqui De volta Sei que o vídeo vai ficar Compridão pra caramba Mas é assim mesmo Hoje é domingão Hoje é dia de Visitar a mãe Assim Olha a roda ali Depois eu faço um vídeo Mostrando a rodona ali Da doge Assim Aí o pessoal viu A poste de pepinho Aqui Parada aqui na frente de casa Batida Quer dizer Eu não sei como Viram né Alguém viu aí Comentou Porra a poste Tá batida Faz tempo Acabou de novo Com a traseira da poste Ele acha que poste Não tem força Aí foi acelerar em curva E acelera a poste Em curva É mesmo que dizer Tchau Se não soubesse Acelerar Vou mostrar aqui Rapidinho pra vocês Aí Capada aí Traseira Vai ajeitar né Vamos ver se compensa ajeitar Que pra mim não compensa não Eu já disse ele Vai Joga fora Toca fogo aí Joga fora O que tu vai gastar Nossa Vai ser uma baba Aí ele Não Eu quero ajeitar Eu quero ajeitar Eu vou ajeitar Teimosinho né Teimosinho Teimosinho É assim mesmo Vamos ver se ele vai aguentar A rapada Vamos ver se vai aguentar A rapadinha De leve Não é brinquedo não Poxa é caro As peças Entendeu Tudo bem A 97 A 97 Isso é 97 Mas tá aí Esse aqui Podia ser mais Tranquilo de fazer Entendeu Acho que esses pluguinhos Eles deixam a desejável Documentação Aqui de baixo Agora tem espaço Mostra Vou botar a documentação Aqui Poxa É Isso Banco Banco De volta Crítica Crítica né Isso aqui Pra mim Da Yamaha Que deixou A desejar No banco Da Yamaha Você tem que Parafusar Pra mexer Tem que desaparafusar Podia ser Uma chave Tirar o lock Deslocar Aí o solzinho aparece Vai embora Dá uma chuva Escada Lá no Centro Maria Também não tava chovendo Ah não acredito Fia de uma égua Por fora Eu tô com pressa Pra não deixar o vídeo Ficar muito grande Com vocês Mas vocês gostam né Aí ó Os estandes da outra Eu Tô tentando vender Pro meu irmão né Porque porra Foi 79 dólares Cada um Eu tô vendendo Pra ele por 80 Os dois Ele até agora Não veio buscar Aí quando eu vender Pra outro Né Christian Você não vai ficar Com raiva não Vai Cabeção Boa Tu vendeu Pro outro Pra outra Pessoa Ele faz assim Tu podia ter me dado Aí eu digo Quem tem Fii barbado É gato Ele comprou A Ninja 1000 Zero também Só que o bicho Quase não anda Eu nem chamo ele Mais pra andar Pronto Terminado É isso aí Valeu Então valeu galera Até o próximo vídeo A gente Vai mantendo vocês Aí no update Falou Valeu galera Até mais